Mais que mil, mil e um, beijo é muito bom, mais que mil, é mais que bom Se no pensamento vem lembranças de alguém Se o amor não resiste, liga então pra mim Olha só o que o beijo faz, a gente gosta e corre atrás No começo é muito bom, mas é melhor no fim Eu quero mais que eu, mais que mil, mil e um Beijo é muito bom, mais que mil, é mais que bom Beijo por nada, eu tenho que ser apaixonado Pode ser a terra, eu posso, seja onde estiver, é bom, é Assim, quem souber amar me leva Nada de enganação Beijo sem amor, não serve bem, que levo não Quem souber amar me leva Tem que ser assim Eu tenho juízo, não sei Cuidar de mim Eu quero mais que um, mais que mil, mil e um Beijo é muito bom, mais que mil, é mais que bom Beijo é muito bom, mais que mil, é mais que bom Beijo é muito bom, mais que mil, é mais que bom Beijo quando é dado, eu tenho que ser apaixonado Pode ser a terra, eu posso, seja onde estiver Eu quero mais que um, mais que mil, é mais que bom Beijo quando é dado, eu tenho que ser apaixonado Pode ser a terra, eu posso, seja onde estiver Eu quero mais que um, mais que mil, mil e um Beijo é muito bom, mais que mil, é mais que bom Beijo Beijo Aplausos